Fala galera, beleza? Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Aqui nós vamos fazer um review do HLH e das Zundines É importante a gente dar uma revisada galera E eu quero bastante atenção de vocês Pra vocês entenderem o que eu quero passar As características do HLH e dos mobs adjacentes Porque querendo ou não é skill up também Caso você não queira usar a de luz, beleza? Mas só com a galerinha aqui na cal O pessoal do coach E eu acho muito interessante eles estarem aqui Porque algumas informações que eu tenho a passar Eu quero o feedback deles no final do vídeo Pra mim ter certeza do que eu falei Foi bem compreendido, tá bom? Pra não ficar uma informação confusa Se vocês quiserem se apresentar, fique à vontade aí E aí galera, beleza? E aí galera, mais chato aqui, beleza? E aí galera, queizinho aqui Vamos lá, mais alguém? Não Então vamos começar Primeiro mob das Zundines que a gente vai começar no review A gente sempre começa pelos elementos, né? De acordo com a ordem do jogo aqui De acordo com essa ordem aqui, né? Antenai Cara, a Antenai Ela se tornou um bom mob agora com a raid Porque ela, caso você não tenha algum main healer Ela serve de main healer Ela tem a opção aqui do debuff de anti healer, né? Na segunda skill E ela tem duas curas E o principal é a terceira cura Porque é um main healer que tem capacidade de curar o seu time inteiro Não vou falar que for HP Mas realmente dá uma cura bem alta E ela tem status ótimos para fazer a linha de frente, tá bom? Tanto HP quanto defesa E no PVP ela também consegue fazer algumas diferenças Já que ela tem uma liderança de death Que pode ser importante para alguns mobs de fogo Como, por exemplo, Frank Fire Ou alguns outros mobs que você queira combar com ela O Artista Massar o Fogo E por aí vai, tá bom? Então, é um bom mob Não tô falando que é um mob hiper top Mas pra você que tá no early mid game Tá precisando de uma cura Ela pode sim te atender e muito bem E ela não precisa de tanto skill up assim Quanto algumas outras mobs Como o que dão cura, né? E além de tudo Ela tem a oportunidade de dar dot aí na primeira skill Então, assim, muito boa Muito eficiente Pra early mid game Talvez pra alguns light games Alguma estratégia específica também, tá bom? Por exemplo, eu me arrependo De ter dado a minha de food Porque é um mob que eu gostaria de ter hoje em dia Às vezes pra combar até com o próprio Viola Joel Porque Lady Lestia de Death Muita cura Anti-Rio Dot junto com o do Viola Joel também Então, é interessante, tá? Pode ser uma ótima opção Tranquilo? Vamos lá Pra Diago Miquel Lembrando, galera Eu tô fazendo um review bem rápido, tá? Eu não quero estender demais esse vídeo Porque eu acho que Elas são boas Mas não tem tanta mistério assim envolvido em cima delas São mobs simples de se utilizar Lembrando que todas elas precisam critar Pra fazer funcionar a primeira skill E é bem difícil que você coloque taxa crítica nela Mas não quer dizer que você não consiga pegar Alguma taxa crítica dos subs, né? Se você tem uma runa de HP Cheia da taxa crítica E não sabe quem põe Né? Ou de defesa também Porque a defesa, por exemplo Da de fogo é muito alta A Miquel Cara, a Miquel é muito pouco usada Mas também é uma opção de Reviver Por que não? E ainda tem uma cura E ainda tem um stun E ainda tem o marido deles Que pode ser usado, tá? É um bom mob Tem as suas funções Principalmente de fusão Que a galera mais usa ela como fusão mesmo Porque a cura não é grandes coisas assim O stun precisa de critar pra funcionar Precisa de pressão pra funcionar E é foda Querendo ou não também A speed base dela é muito baixa Pra um Reviver ou algo assim Mesmo a de fogo também tem a speed baixa Mas pelo menos a de fogo tem duas coisas Né? Então é um mob que Dificilmente você vai usar Vou te ser sincero Mas nada te impede de usar também Você que é dono de uma Não me critique Eu tô explicando que tem mobs no jogo Que façam a função dela um pouco melhor É isso Ok? Vamo lá Tem uma coisa que eu esqueci de falar Sobre a Mikeni E por que A Antenai se torna Mais viável do que ela É simplesmente você vir aqui Na nota de usuário Eu não sei se alguém já opou a Mikeni Mas olha a diferença Olha a HP base da Antenai Olha a def base da Antenai É muito alta, tá vendo? Então, por exemplo Para a linha de frente de raid Ou mesmo para um mob tanker de fogo Caso você não tenha nenhum Ela é fantástica Porque ela é um mob tanker de fogo Tem uma LDSK que beneficia ela E ela ainda tem Duas curas Então ela faz um papel bem legal Né? Se você vier aqui Na Mikeni Eu não sei se alguém já opou ela Não Mas o HP base Não sei De alguém deve ter opado Eu falei só primeiro que não Mas o HP base dela é muito baixo No level 40 É 8.800 Aqui ó 8.800 O HP base dela é realmente muito baixo A def base não é tão ruim assim Mas por exemplo É pior do que Antenai Então isso torna o mob muito ruim Vou te dar um exemplo Ela tem 3.000 e pouco a menos Só de HP base Então uma runa de HP nela Faz muito menos diferença Do que Antenai Entenderam Oi Pode falar É O Jack 3 Quem pegou aí Fechou tua hard Usando ela Como exemplo Antenai Antenai Sim Porque ela é um healer E o Jack usava ela muito Por questão do dot E por questão do anti-heel Né? Eu acompanho o Jack Desde as antigas E sei que ele usou ela muito E ainda usa Principalmente agora Com a Vela Joel Encaixa alguns times De Guild War dele também É por isso que eu falei com vocês Que eu gosto bastante dela Ela tem um set de skills Muito bons em relação As curas E status base Galera Status base É uma coisa que faz Diferença demais no jogo Tipo a McKennie Tem um ataque base Altaço Beleza O que eu vou fazer Com a McKennie nuke Entenderam? Ela não precisa daquilo Agora Defesa e HP Para ficar views Elas precisam E isso Antenai tem Só não tem uma speed base Muito alta Mas ainda assim Não é tão ruim assim Podia ser pior Né? Vamos lá Opa Delfoy Cara A Delfoy Vamos clicar nela aqui É um mob que eu usei Anos 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 E sou louco Para arrumar de novo Para eu poder usar de novo Por que? Ela tem características Muito peculiares Primeiro O fato dela conseguir Remover os buffs Da remunidade Isso é muito bom Porque tipo Isso salva o seu time Não para o GP Fácil Tanto que de War Quanto a Arena Inclusive Era um dos mobs Que eu usei Para pegar o melhor Rank de Arena Que eu já tive Tudo bem que isso foi Muito antigamente Mas o time Que eu usava Para atacar Incluia ela Porque era Um mob Que dá imunidade Limpar os debuffs E ainda curava Um pouquinho Parece que é Muita pouca coisa Mas é uma cura Até viável Hoje a minha Está um pouquinho parada Deixa eu abrir Hoje a minha Está um pouquinho parada Porque na verdade Eu dei preferência Para outros mobs Mas o que eu gosto Muito nela São Vai dar Vários fatores Mas vamos lá HP base Muito alto Na minha opinião Para um mob Que tem 703 de def Se você comparar Ela com a Tenai A Tenai tem mais HP Mas tem menos def Então é equilibrado A speed é a mesma Ela também tem Ótimos debuffs O de slow Na primeira skill Caso do secret A Tenai tem o dot A diferença é que Esses o pega Nos boss Também Que é muito importante Inclusive Ela é um mob Para caso você esteja No early game Precisando fazer Gigante B10 Ela ajuda muito Muito mesmo Porque a imunidade Para você tirar Os death breaks É o slow Que você tem essa capacidade E ela ainda tem Essa vantagem De resetar a skill Na segunda skill Você reseta o cooldown De skills do inimigo E sim Isso funciona no gigante Também Cara É um mob fantástico Eu usei muito tempo Quero voltar a usar Tem uma líder skill Que comba Com o cooper Todo mundo sabe É fácil De avaliar isso aí Mas tem muito Nuker Também Que tem Uma death base Muito alta E se beneficia Muito disso Porque ela faz Aquilo que eu falei Função dupla Cura com imunidade E não o suficiente Você Você Também pode Depender dela Em relação A redução de cooldown Ah mas O que isso pode fazer Teu amas Olha o sério Você joga isso aqui Aqui no teu amas Sem cooldown De skill Ele morre Ele não fica Com o Endure Entenderam E além de tudo Ela ainda tem O slow Que também pode Funcionar muito bem No teu amas Tanto quanto Outros E tantos mobs Funciona muito bem Em RTA Também É um mob Aquilo que eu te falei Imunidade Cura E ainda tem Redução de cooldown Que é muito importante Então gosto muito dela Gosto mesmo É um mob Que tem muita utilidade E eu pretendo Utilizar ela mais Algumas vezes Tá bom No final do vídeo Galera Eu vou fazer uma build Geral para cada uma delas Que eu acredito Que seja o melhor Tá bom É Faço só um resumão Das builds Beleza Vamos voltar aqui agora Para a de trevas Eu falei a de trevas Mas a próxima É a de luz Mesmo Vamos lá galera E caixa Muita gente Criticou galera Ah Eu vou agarrar Bosta Essa aqui Então Tá Eu vou repetir Mais uma vez Para vocês Não estou falando Que o bicho É hiper roubado É Mas nem de longe É um mob núcle Tá Nem de longe Ela tem uma vantagem Muito grande Que o pessoal Ainda não percebeu Muita gente falou Que assim A Nil substitui ela Em partes Tá Não é Simples assim Por que Ela tem a mesma skill Do que a Delphoi Que é resetar o cooldown Skill do inimigo Isso a Nil não faz Nem de longe Pegaram onde eu estou querendo chegar Além disso Num PVP É muito melhor Que eu tenho uma skill Que me dê Três turnos de invencibilidade Com o cooldown mais alto Do que uma skill Que me dá Só dois turnos de invencibilidade Com o cooldown mais baixo Pegaram a ideia da coisa Então Não estou Vou repetir mais uma vez Não estou dizendo Que ela é hiper roubada Estou dizendo Que ela é útil Sim senhor Tá bom Além da diferença Que ela tem Ela tem uma líder skill De defesa Que é melhor Do que a da Nil E ela ainda pode Remover buffs Na primeira skill Casela Kate Eu não foco tanto Nessa primeira skill Galera Porque eu acho Muito difícil Que você une ela Com taxa crítica Para você garantir Que ela vai ficar Removendo buff Porque na verdade Você tem que ter taxa crítica E precisão Então é bem difícil Porque você consiga Fazer essas duas coisas Ao mesmo tempo É impossível Não Mas é difícil Só isso Gosto do skill set dela Você poder pegar Um mob muito frágil Mas que tem a capacidade De dano muito alta Ou sei lá Que não seja dano Seja proteger seu time Ou o que quer que seja E deixando invencível Por três turnos É algo Realmente interessante Apesar do cooldown Dessa skill ser muito alto Mesmo maximizada Ela fica com seis turnos De cooldown Então isso é um problema Mas O fato de você poder Deixar esse mob invencível E ainda resetar o cooldown De skills de um outro mob É sim interessante Você pode utilizar ela Com alguns mobs Que por exemplo À medida que eles estão morrendo Eles dão mais dano Como por exemplo Aquele lobo Que o Shumar Que eu testei De trevas Ele começa a morrer Ele começa a dar muito mais dano E ele tem um life skill Que pode garantir Ele vivo até ele Conseguir voltar Nesses três turnos E além de tudo Outra coisa que é muito interessante Que a Liu não faz Que não faz assim Na mesma skill Ela tem um motor skill Pode fazer isso Remover os efeitos negativos Nessa terceira skill Tá bom? Então remove dois efeitos maléficos E ainda deixa o carinho Imortal Invencível Não é roubado Não é roubado Mas é interessante De se usar Sim Estratégias igual Eu falei com o mob Como o Shumar A Kali Ou tantos outros mobs Que dão muito dano Mas precisam ficar vivos E não tem HP Para isso E conseguem principalmente Dar dano Durante muita rodada Não é tipo Ah eu tenho só um burst Não Eu bato muito mesmo Com todo turno Com o próprio Telmas mesmo Você pode usar o Telmas Com outro mob de vento Que bata muito Porque foda-se Não vai matar Entendeu? Tipo Por exemplo O Telmas é um mob de água A maior parte dos nookers É um mob de vento Que você pode levar Ou por exemplo Você leva um nook de vento Tipo uma seara Contra uma perna Que joga isso ali na seara A perna vai bater Igual uma mongoloide Foda-se Entenderam o que eu estou querendo dizer? Estratégia E aí zergão Então Estratégia Principalmente para isso Que eu vejo ela Tá bom? Mais uma vez O que eu falei E aí no final A gente fala sobre as builds Tilacha É tilacha Estou não lembra Cara A tilacha Eu estou vendo Uma utilidade para ela Muito interessante E eu quero começar A utilizar recentemente Porque eu já upei a minha Mas nunca usei Mas vou usar Não se preocupe Principalmente Por questão do revive dela Encher a barra do inimigo E deixar ele com apenas Um de HP Encher a barra sua Sua Você falou do inimigo Encher a barra sua Não entendi Você falou que encher a barra do inimigo Encher a barra sua É Eu falei errado Deixa a sua barra Para usar ela principalmente Com o Leo E com o Ramagod São dois combos Para elas Fáciles de fazer Em uma Guild War E muito eficientes Porque o Leo Já sai dando Crítico Guina dando defesa E o Leo E o Leo Está de Vampire Para o Leo E já encheria O HP de tudo E o Ramagod É a mesma coisa Ele já chegaria dando HK no mob Porque ele tem capacidade De tirar uns 43 mil Mais ou menos Se ele tiver com um de HP Foram 43 mil Mas cada um tem um Ramagod Você pode ter um de 50 Você pode ter um de 30 Tanto faz Ainda assim Tem uma utilidade interessante Mas muito mais específica Para Guild War E esse tipo de coisa Talvez Talvez Para um Revive Caso você não tenha Nenhum E tenha interesse Em ter Mas Eu já preferia Mais os clássicos Como é o nome Do Arnold Devento Esqueceu o nome Brian Um Brian Ou esse tipo de mob Tá bom No final Aqui nós vamos Estar discutindo As builds Delas Só um minutinho Nós vamos voltar Nela aqui Rapidinho Só um comentário Finalzinho Que eu esqueci de falar Ela é da Gleens Hit Da primeira skill Ok E sobre Os status Base Da Tilacha E da Ikasha São até parecidos A Tilacha E a Ikasha Tem uma defesa base Muito interessante Mas o HP base Meio Mais amendo Mais amendo Então isso pode prejudicar Elas um pouquinho Bom Vamos lá Vamos para as builds A Tenai Bom cara A Tenai Para mim Você tem várias opções Se você realmente Quer usar ela Na linha de frente Da raid Porque ela tem A capacidade de cura Ela tem A capacidade de fazer Linha de frente Tranquilamente Principalmente Você que vai começar A fazer raid Precisa de um timezinho Mais safe Você não precisa Necessariamente Pôr Violet Nela Porque o cooldown De skills Dela Se você conseguir Upar principalmente Essa skill Aqui Não fica tão alto Assim Que é para 4 turnos Se eu não me engano Deixa eu conferir aqui Isso A 4ª skill Fica com 4 turnos de cooldown E a 2ª skill Fica com 3 turnos de cooldown Então as 2 curas Tem um cooldown Até razoavelmente baixo E a inteligência artificial Dela para usar Essa cura É muito boa Por exemplo Se eu usar ela Junto com a Colinha A Colinha vai estar Sempre curando Porque ela considera A cura dela Como o buff Também Ela não Ela só vai curar Quando o seu time Precisar Então É interessante Nesse ponto Porque ela Comba com a Colinha Nesse ponto Em relação A inteligência artificial E ela não precisa Necessariamente De variant Para isso Tá Para isso Caso você queira Usar ela Em Toa Em arena E tal Você tem mais Duas opções Despair É uma opção Porque ela dá A segunda skill Em área E é bom Que você consiga Dar o dot Com alguns Estandos em toa Não é necessariamente A melhor opção Mas é uma opção Que também pode funcionar Para pvp Mas eu preferia Muito variant Só que entra aquela história Se as suas despair Foram muito melhor Do que suas variants Por que não Né Em geral Eu rolaria de speed HP HP Ou speed HP Death Porque a death base Dela como eu já disse Também é muito boa Então se você tiver Uma rola de death Com muita speed Precisão Prará Prará Por que não Tranquilo Vamos lá McKenn É Igual eu falei com vocês A McKenn Tem uns estados base Muito muito baixos Então eu acho difícil Você conseguir usar uma Bem Né Eficientemente É E caso você Queira usar As melhores set Runas São Vionate Mesmo Ou Disper Pela mesma situação Da Antenai Por ter uma Skrinária Mas Disper Nela É ainda menos Recomendado Porque Não sei Eu não sou muito Fano Não Eu não vejo Se eu utilizando Ela Sinceramente Não é impossível Mas é que eu te falei Tem mobs Que fazem o que ela Faz melhor Tá bom É Esqueci de falar Mas como set Secundário Além de Vionate Se for para pvp É o Will Se não for para pvp Se for para pve Não é para toa Alguma coisa assim Pode ser tanto Focus Energy Guard Blade Para poder você Critar e colocar Esse dot Zinho aqui O que você tiver De melhor Tá bom Nemesis Também para cura Depende muito De onde você vai utilizar Tá bom Quando eu digo Nemesis Para cura É para não aumentar A barra E está sempre Ganhando mais tons Delfoy Então cara A Delfoy Ela já é o mob Mais simples Para mim De você runar Para mim Você tem duas formas De runar Três na verdade Linha diferente De raid Que aí você precisaria Sim Ter bastante HP Death Você até pode Colocar Violent Já que ela tem Alguma chance Apesar de ser pequena De colocar Islau Na primeira skill E colocar Imunidade E a cura Com a terceira skill E isso sim É importante Ela ter Violent Para estar sempre Mantendo Seu time sendo curado E com imunidade Mas no PVP PVP Que é onde eu usei Ela a maior parte do tempo Você vai utilizar Ela em geral Ou Violent Will Ou Swift Will Por que que o Will É o ideal Porque é como eu falei Ela limpa os debuffs De todo seu time E ainda cura Então é ideal Que ela consiga Se manter Sem debuffs Sem stun Ou qualquer coisa assim Para ela poder vir Limpar tudo E resolver o problema Entenderam? Agora Ah eu não tenho Will É a mesma lógica Galera Energy Guard O que você tiver de melhor Que consegue te dar Bastante speed HP E que te mantenha vivo E já que você não vai colocar Will Caso você não tenha Tente o point duty Para você colocar Uma resistência muito alta Que te garanta Também não tomar os debuffs E conseguir limpar Os debuffs Que o inimigo Posso te colocar Beleza? É muito boa Eu usava a minha De speed HP death Gosto muito Dessa build De speed HP death Nela Porque Ela tem uma Death base Muito 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 alta Eu acho Explorar isso É interessante Além do mais Ela Ela Tem essa vantagem Que eu falei com vocês Ela dá imunidade Então o mob Que tem imunidade Não toma Death Break Geralmente E se você não tomar Death Break A defesa vai te ajudar Demais a tankar Vamos lá E caixa E te laxa É basicamente A mesma coisa Tá Elas podem usar Valid Pode Necessariamente Precisa Talvez não Porque ela pode ser O mob que vai usar O shield Will Para dar counter No oro Por exemplo Ou mesmo Para manter Os seus mobs Vivos Até elas jogarem Por exemplo Você quer que a caixa Fique vivo Os seus mobs Mais frágeis Fiquem vivos Até a caixa Vim E dar invencibilidade Para eles Então a shield Pode ser importante Swift Pode ser importante Para você jogar primeiro Também Por que não Já cheguei dando Invencibilidade Para esse mob Aqui Ele não vai morrer Foda-se Entendeu E valent Também é bom Porque ela pode Ficar removendo Os buffs Dessa skill E pode estar Reduzindo o cural Dos mobs inimigos Com essa skill Então vai depender De como você vai usar E onde você vai usar Mas em geral Swift Vai Ou will shield Beleza Vamos lá Tilasha Cara Eu sinceramente Quero fazer a minha Na estratégia Que eu pretendo usar De shield Will Por que shield Will Porque eu quero Proteger os meus inimigos Principalmente de oro Em algumas situações Que eu vou precisar E eu também Quero garantir Que eles fiquem vivos Até ela jogar Entendeu Will para eu poder Investir mais em defesa Nela E shield Para poder proteger Tanto ela Quanto os meus aliados Tá bom Nos dois casos Eu colocaria Speed HP Defesa Talvez na tilasha Eu colocaria Def Def HP Ou HP HP Def Quando eu digo Os dois casos Eu estou dizendo Na tilasha E na Reduz Que eu esqueci o nome Caixa Entendeu Porque A caixa sim Precisa de speed Com toda certeza Para você jogar primeiro E colocar o buff De invencibilidade A tilasha Não necessariamente Porque as vezes Você quer que o mob Borra primeiro Para depois você Viver Mas se você for lento Mas pode dar merda Nesse meio termo Bom Então é isso galera Que eu tenho Sobre o HLH E o review Desses mobiles Das on-dines A galera Que está aí Na caldo Coach Eu queria saber Se vocês Pegaram as ideias A ideia principal Do HLH Que eu tentei passar E eu acho Que vocês estarem aqui É importante Justamente por isso Para vocês me darem Um parecer Se a mensagem Foi bem passada Ou não O que vocês acham? Foi 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 Bacana Ficou certo Tranquilo Ah Para mim também Entendi de boa Ele Não 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 Mas é Para entender Tranquilo Sim Então Vocês lembram O que eu te falei Não é o mob Mais roubado Do mundo Mas é um bom Mob Todas elas são Mas não quer dizer Que são Roubados Talvez a McKenna Não seja tão boa Assim Porque infelizmente Os status Delas são muito ruins Se os status Ela não fosse tão ruim Assim Ela seria Um mob Melhor Beleza Existe um boato De que talvez No aniversário Da Camp 2 Eles vão fazer Tipo um outro Hoh Para vocês escolherem Os mobs Quas estrelas Que já tiveram Cara Igual no passado É Eu acho difícil Tá Não vou falar Que é impossível Não Se vocês forem Pedir a minha opinião Eu acho que não vai ter Mas Mas Não é impossível Que tenha não Tá Não é impossível Não Vou repetir Antes que chegue Depois tem o negócio Vocês vão me xingar Mas eu acho Improvável Vamos chamar assim Improvável Mas se vier Maravilha Que bom Venha E ajude Todo mundo Né Bom Então é isso aí Galera Que nós temos por hoje Obrigadão Quem tá acompanhando o canal Dá uma curtida No vídeo Se você gosta Desse tipo de vídeo Mais informativo E que possa ser acessível Para todo mundo Beleza É nóis Tamo junto Valeu Falou